Olá, queridos ouvintes! Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro O Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 97, com o tema Conserva o Modelo. Eu sou o Ildete e farei o estudo com vocês. Então vamos ler o texto. Conserva o Modelo. Conserva o Modelo das Sãs Palavras, segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Distribui os recursos que a providência te encaminhou, às mãos operosas, mas, todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal, contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia, no entanto, a intervenção direta do amparo ao necessitado, conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe à tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque sem o canteiro de experimentação é muito difícil atender a lavoura, a nobre intensiva. Mas não fuja-se sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim como não podes tomar alimento individual, através de um substituto, e nem podes aprender a lição, guardando-lhe os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Então, meus irmãos, Emmanuel, como sempre, nos traz esclarecimentos sobre as mensagens do Mestre Jesus, transmitidas por seus discípulos e apóstolos. E o texto de hoje foi inspirado na segunda carta de Paulo a Timóteo. Mas quem foi Timóteo? Por que Paulo se prontificou a fazer cartas a ele? Timóteo é um dos personagens mais conhecidos do Novo Testamento. Duas epístolas neotestamentais são endereçadas a ele. Também existem várias referências diretas e indiretas sobre ele em outros livros da Bíblia, como em Atos, Coríntios e Tessalonicenses. Muitas pregações são feitas sobre a pessoa de Timóteo, geralmente enfatizando o seu exemplo como o jovem obreiro que a Bíblia descreve. Ele foi um jovem líder da Igreja Primitiva. Muito provavelmente ele nasceu em Listra, uma província romana da Galáxia. Juntamente com Derbe, essa província é designada em Atos como Cidades da Licaônica. Outra possibilidade para a cidade natal de Timóteo é justamente Derbe, porém Listra é mais amplamente aceita. O pai de Timóteo era grego, porém sua mãe Eunice e sua avó Loide eram judias. Provavelmente elas se converteram durante a primeira passagem do apóstolo Paulo por Listra e Derbe. Mas como foi esse encontro de Paulo e Timóteo? Na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele voltou à região da Licaônica, o apóstolo ficou impressionado com o desenvolvimento de Timóteo e resolveu levá-lo consigo. Existe a possibilidade que ele tenha sido levado por Paulo para substituir João Marcos. Seja como for, ali começava uma grande parceria que resultou em grandes frutos para a Igreja Primitiva. O legado da parceria desses dois homens de Deus serve de exemplo para nós até os dias de hoje. Quando eles se separaram, Timóteo continuou pregando o Evangelho do Cristo com todo o aprendizado que recebeu de Paulo e continuou sendo orientado através das epístolas. Então, conservar o modelo das sãs palavras interpretada aqui por Emmanuel se trata das palavras de conduta, o manual de conduta deixado pelo Cristo Jesus. Emmanuel começa o texto nos inspirando a distribuir o que recebemos do Pai Celestial em nossas mãos de forma material, ou seja, a força do trabalho, o dom de executar tarefas que nos tragam rendimentos, ou seja, aquilo que nos proporciona realizar a caridade material. Mas, ele nos alerta que não podemos esquecer da caridade moral, esta, muito mais difícil de realizar, porque demanda tempo, dedicação, paciência, tolerância e muito, muito amor. No Evangelho segundo Espiritismo, capítulo 13, no item 9, nos esclarece, A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras às criaturas e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com quem vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real estão, não raro, muito abaixo constituem merecimento não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente, em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que já vos tenho dito. Tende presente sempre que repelindo um pobre talvez repilais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra a quem, por felicidade, eu puder auxiliar algumas vezes e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Então, meus irmãos, essa mensagem encontrada no capítulo 13 do Evangelho Segundo o Espiritismo é muito clara sobre os dois tipos de caridade. Podemos estender o quão é difícil ainda para nós sermos verdadeiramente caridosos e seguir as palavras sãs do Mestre Jesus, pois se somos impelidos a ajudar um pobre transeunte, ainda temos receio de lhe tocar, de lhe oferecer uma palavra amiga. Muitas vezes nós fazemos aquela caridade material naquele momento, mas estamos aguardando um muito obrigado, que aquela pessoa fique grata por aquela caridade, aquele alimento, aquele dinheiro que a gente dispõe para lhe ajudar. Outras situações é, por exemplo, uma pessoa trabalha há longos anos com várias outras, é chefe de um setor, mas nunca conversou com nenhum dos seus comandados. Será que essa pessoa sabe os tipos de problemas que eles enfrentam? Será que não poderia em dado momento escutar por que determinado funcionário está com baixo rendimento no trabalho? Por que tem chegado atrasado? pode estar cuidando à noite de um pai ou um filho doente. Uma palavra de apoio poderá mudar o ânimo daquele funcionário, vai fazê-lo se sentir melhor, autoestima melhora, e o rendimento, consequentemente, vai ser muito melhor. Outra situação muito comum é uma pessoa rica pagar um cuidador para atender um parente acamado, e por isso achar que está cumprindo com sua obrigação cristã. De certa forma, está. Porém, não demanda uma hora sequer para visitar, sentar à beira daquele leito de sofrimento e demonstrar interesse em saber como aquela pessoa está, proferir palavras carinhosas, rememorar bons momentos vividos juntos, levar algumas fotos para rirem um pouco. Dentro da própria casa espírita, passamos anos cumprimentando nossos irmãos. Às vezes conversamos um pouco com eles, mas não prestamos atenção nas suas fáceis, que muitas vezes demonstram que não estão nada bem. E quantas vezes falamos palavras confortadoras ou redentoras no atendimento fraterno, mas não as usamos com os irmãos da nossa casa onde trabalhamos. Emmanuel nos assinala que não percamos o senso das proporções em nossa marcha, ou seja, que busquemos a autoanálise. Como estou me conduzindo? Estou realizando na prática tudo o que venho falando quando dou conselhos a alguém? Quando falo em minhas pregações, em minhas palestras? Estou sabendo aproveitar a oportunidade que tive e tenho de acesso ao conhecimento? Conheças a verdade e ela vos libertará. Será que conheço realmente a verdade ou só tenho uma amizade superficial com ela? Faço reflexões acerca das minhas palavras proferidas a outra em momento de impaciência e intolerância? Emmanuel também nos impele a cultivar o nosso jardim particular de nossas afeições mais queridas, ou seja, nas nossas relações de família e amigos próximos, pois se tivermos êxito nesse jardim certamente ao enfrentarmos a floresta humana seremos exitosos, porém a maioria de nós não aproveita o aprendizado de ter na família ou entre amigos uma pessoa difícil, complicada e simplesmente a rejeita, se afasta e quando por circunstância de trabalho ou estudo se vê obrigado a conviver com pessoas mais complicadas ainda ou com situações que requeram dedicação, disciplina, sucumbe diante da dificuldade e muitos processos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e até doenças cardíacas, cânceres, etc. fazem morada nessa alma em desequilíbrio. É muito difundido que há alguns anos surgiu a geração canguru, filhos que não querem sair de casa, embora já tenham dependência, independência financeira, por medo de enfrentar o mundo lá fora, ter responsabilidades, obrigações. Como crescer espiritualmente se continuam dando os passos com os pés pousados nos pés dos seus pais, semelhante quando lhes ensinaram os primeiros passos? A jornada é individual. Ao vermos uma pessoa com dificuldade de enfrentá-la, podemos proferir palavras de apoio, dar conselhos, mas não podemos passar os sofrimentos e as mazelas por ela e que foram instituídos por ela mesma. Então, esse é o momento de exercermos esse amor, amor incondicional, vendo aquele irmão que está em sofrimento, que não está conseguindo seguir na jornada, está quase caindo e você emitir a ele sãs palavras, palavras de apoio, palavras de amor, sem julgar, sem condenar. E no livro dos espíritos, na questão 785, Kardec pergunta, qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo, a resposta é taxativa e continuam respondendo. Refiro-me ao progresso moral porque o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual duplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico e que do próprio mal pode nascer o bem. Porém, esse estado de coisas não durará para sempre. Mudará a proporção que o homem compreender melhor que além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe infinitamente maior e infinitamente mais duradoura. Em João capítulo 13 versículos 33 a 35 nós também recebemos orientação de como guardar as sãs palavras um novo mandamento lhes dou amem-se uns aos outros como eu os amei vocês devem amar-se uns aos outros com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros portanto irmãos sejamos discípulos do amado mestre Jesus sigamos na cocriação com o Pai Celestial aproveitando os conselhos que Paulo deu a Timóteo nessa belíssima carta que foi tão bem interpretada por Emmanuel a fim de nos trazer ensinamentos para que saibamos usá-los nessa encarnação ainda de forma melhor possível já que sabemos que as sãs palavras constituem o manual de conduta conduta de amor nos ofertado pelo Cristo Jesus essa foi nossa contribuição para o divulgar.net